Olá, seja muito bem. Bem-vindo, muito bem-vinda. Nós estamos nas redes sociais da RedeTV para mais uma entrevista com o pré-candidato à presidência da República. A gente vem nessa série. Eu sou o Mauro Taliaferri. O André Lucena está aqui comigo, vai nos ajudar com a sua participação, as suas perguntas, seus comentários. Hoje o nosso entrevistado é o economista Paulo Rabelo de Castro, que é pré-candidato pelo PSC, o Partido Social Cristão. O Paulo tem 69 anos, é do Rio de Janeiro, formado em Economia e Direito, é doutor pela Universidade de Chicago, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, é consultor de empresas, empresário também, colunista de jornais e revistas, autor de diversos livros e mais recentemente foi presidente do IBGE e também do BNDES durante o governo Temer. Paulo, muito obrigado pela presença. Prazer é todo meu, Mauro. O Paulo foi o único candidato até o momento que já nos trouxe um documento aqui registrado, né, com o plano aí, as propostas de governo, é o plano de 20 metas. Resumindo um pouquinho, Paulo, é claro que nós vamos ter uma hora para falar sobre essas 20 metas aqui, do que se trata esse plano. O plano de 20 metas, primeiro faz justiça ao 20, que é o número do partido, mas menos por isso e mais porque é um número adequado para cobrir três aspectos fundamentais das demandas da sociedade brasileira atual. O próprio S da sociedade, o E da economia e o I das instituições. Assim todo mundo sabe e grava, porque o S, E, I, eu sei. Eu sei, você sabe, o André sabe, todos nós sabemos. Na realidade, todos nós temos uma intuição do que precisa ser feito na saúde, na educação, no transporte, onde a gente pena todos os dias para chegar ao trabalho e, principalmente, o trabalho que não existe. A primeira meta para a sociedade é recuperar 10 bilhões de empregos durante os quatro anos do nosso governo. Isso é fundamental porque um país que não cresce e, principalmente, um governante que não tem o compromisso com o crescimento, os últimos só tem tido compromisso com estabilizar a economia e falam de inflação e juros altos o tempo todo, mas não tem o compromisso de entregar X bilhões de empregos, que, obviamente, não será o governo, principalmente, que fará esses empregos, mas ele fará acontecer. Através do quê? De uma reforma da economia, onde a principal meta é justamente uma estrutura fiscal eficiente. Sem uma estrutura fiscal eficiente que também traga uma reforma tributária radical, uma reforma para valer, corajosa, a gente não consegue criar aqueles milhões de empregos da primeira meta. Portanto, as metas todas falam entre si e, já que estamos falando da sociedade, da economia e das instituições, a vigésima meta, a meta 20, é uma espécie de síntese, Mauriella. Na realidade, por ser a revisão da Constituição de 1988, ela é a meta que, de alguma forma, encampa, André, todas as outras providências. Por quê? Porque a nossa legislação é muito constitucionalizada. Quer dizer, o Congresso levou tudo para o texto da Constituição. Então, se a gente quer mudar o país, vai ter que mudar a Constituição. Não tem outro jeito. E vários pré-candidatos ficam falando aí, ah, talvez eu faça isso. Não, não é talvez. Tem que fazer e é no dia 2 de janeiro de 2019. E já estamos preparando um texto de apresentação do que seria uma espécie de rascunho para facilitar o trabalho de discussão do Congresso. Tem um enxugamento da Constituição. Um enxugamento. Um enxugamento e uma modernização. Porque nós temos hoje cerca de 99 emendas, dependendo de como você faça a conta. É um conjunto enorme de puxadinhos. Chega uma hora que, depois de tanta operação plástica, por assim dizer, uma das últimas foi a PEC de limitação do teto de gastos, como se chama. Aliás, até uma edição equivocada de uma limitação de gastos. Temos que corrigir. Você corrige daqui. Como é que faz a reforma tributária, por exemplo, sem mexer na Constituição, já que todos os tributos estão ali enunciados constitucionalmente? Se eu quero acabar com sete tributos, a nossa visão é radical, simplificar. Nós precisamos mexer na Constituição. Seria uma revisão da Constituição. Ou seja, não é uma nova constituinte. Aquela parte dos direitos que são garantidos, como cláusula pétrea, que não podem ser mudadas de jeito nenhum, as garantias individuais. Por exemplo, nessa revisão não daria para incluir pena de morte. Veja bem, a pena de morte pode vir até em nível infraconstitucional, se houver uma modificação do texto do Código Penal. A não ser que haja, você vê, como a condição é muito prolixa, nesse momento eu estou em dúvida, apesar de estudar bastante a Constituição, se existe alguma vedação. Eu acho que existe. Eu acho que no caso é cláusula que não pode ser alterada, a não ser por uma nova Constituição. Pode ser que não, pode ser que não. O que acontece é que a cláusula pétrea, e devemos explicar ao internauta que está nos acompanhando, que a cláusula pétrea é aquela imexível. Isso, existem alguns artigos da Constituição que a própria Constituição diz que não podem ser mexidos, a não ser que a gente faça uma nova Constituição. A gente retira essa que está vigorando e faz uma nova. Você veja aqui, por exemplo, o rigor com que se trata um homicídio premeditado, especialmente se organizado numa quadrilha, que passa ali e mata uma senhora que estava na frente do banco na hora que a quadrilha entrou e a senhora foi assassinada de modo infame. Na opinião desse pré-candidato, o crime tem que ser punido com a prisão perpétua e, inclusive, a família da vítima tem que obter compensação através do trabalho no cárcere desses criminosos. Nós não podemos dar mole mais para a bandidagem. Bandido não só é na cadeia, mas com o crime, com o rigor necessário. E esse rigor não é para os pequenos delitos, o delito cometido, às vezes, pelo adolescente. Nós temos que, como em casa, nós temos que modular, ao mesmo tempo com o amor, mas com a severidade. Não tem que ter amor diante de um homicídio, especialmente quando doloso, como diz o termo técnico. Então, portanto, não acho que seja cláusula pétrea, esse caso, que é cláusula pétrea. Somos uma república, não somos uma monarquia. Nós já tivemos um plebiscito referente a isso. Isso, então, é pétrea. Nós somos um Estado democrático de direito. E isso é uma cláusula pétrea. Então, as cláusulas pétreas dizem mais respeito à organização do Estado. Mas eu só queria dizer sim para você, para dizer que não se trata de uma nova constituinte, não. Ela é uma espécie, chamemos em homenagem ao doutor Ulisses, que era o senhor constituinte, e ele pensava isso num grande emendão. Só que o emendão dos anos 90, aquele marginal, porque ele sabia que a bola da Constituição de 1988 teve que rolar, mas rolou meio quadrada, meio cheio de concessões para um lado e para o outro, de um país que mal começava a subir o seu processo de redemocratização. Agora não tem mais discussão. O nosso Estado é o Estado democrático de direito, não vai haver quartelada alguma. O presidente da República tem que governar apresentando plano e mostrando serviço. E a Constituição tem que ser revista por um grupo de especialistas que vai fazer a repaginação. Portanto, o arcabouço constitucional é a Constituição de 1988. Uma boa Constituição. Só que ela precisa ser o quê? Desidratada, tem muita, muito lero-lero, vamos dizer, muita repetição e muitos aspectos de legislação que são importantes, mas não no texto constitucional. Olha, a gente vê, Paulo, até queria te perguntar também sobre isso. A gente vê hoje, na própria interpretação da Constituição, muita dúvida. A gente vê o Supremo, por exemplo, absolutamente dividido. Muitas das votações do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão da Justiça que interpreta a Constituição, votações que terminam seis a cinco. Acaba abrindo-se margem quando há excesso de palavras numa orientação para a interpretação dúbia que, ao mesmo tempo, libera e condena. Exatamente porque a Constituição invade, com o seu excesso de palavras, algo que nós precisamos ter, que é uma outra meta das instituições, da 16, adoro essa meta, porque é burocracia zero. Governo eficiente, eletrônico, André, você que é mais jovem, entendeu? Um governo que, não só ele é acompanhado através de uma plataforma, todos esses alvos, as 20 metas e tudo, todos os objetivos estão debaixo de cada meta, que são cerca de 100 objetivos, e, obviamente, há muita quantificação de objetivos para atingir uma só meta. Nós temos que dar ao público, ao povo, o direito de saber se o Paulo Rabelo está, de fato, executando, ele apenas mais uma cara dessa simpática, que ficou maquiado, que se apresentou com um sorriso nos lábios, que prometeu mais saúde, mais emprego, mais educação, mas não pensou em como entregar o produto. Então, é preciso acompanhar essa execução em quatro anos de mandato, e não em oito. Onde as pessoas encontram essas 20 metas para elas lerem? Boa pergunta. No www.paulorabelo.com.br Rabelo com dois L's, né? O pessoal está lendo na tela. www.paulorabelo.com.br Nós temos ali já o plano em síntese. Em breves dias vamos ter também um cronograma de execução disso entre 2019 e 2022, porque algumas coisas vêm primeiro, outras depois. Muita gente começa a gostar do plano. Todo mundo que lê, aliás, digo isso modéstias à parte, é que o pessoal se sente encantado. Então, o Brasil tem solução? Claro. Então, o Brasil tem jeito? O Congresso não vai atrapalhar? Claro que não. O Congresso, quando estiver diante de algo em que o povo votou, é muito difícil que não aprove. Se o candidato que brigou pela revisão constitucional convenceu o público de que a plataforma dele será, no dia 2 de janeiro, iniciar uma emenda inteligente, um emendão inteligente, preservando, repito, todo o esqueleto e, aliás, a estrutura, a musculatura da Constituição de 1981, mas modernizando, repaginando, como dissemos, eu acho que está pré-aprovado. É muito mais a ideia do como. O Congresso vai dar os seus pitacos, que são as suas sugestões, isso também é normal. E, antes de acabar 2019, tem que estar tudo aprovado para ser implementado em 1º de janeiro de 2020. Paulo, essa é a minha programação. Você está em um partido pequeno, PSC, acho que não chega a uma dezena de deputados. Hoje, não, mas deve subir para quase 30. De qualquer forma, Paulo. Se a gente for, bem-sucedido. No Congresso, o jogo ali é bruto. O jogo é um jogo de poder, é um jogo de ocupar espaços, de ocupar espaço na máquina pública. É muita troca de favor, é cargo aqui, verba ali, tudo isso. Não é um pouco, não é uma visão ingênua acreditar que o Congresso, de uma hora para outra, possa votar porque é um plano que vai fazer bem para o país e pronto? Eu acho, bom, na realidade eu tenho a certeza absoluta que, embora o jogo seja duro, nós teremos os mecanismos suficientes para levar a cabo essa implementação. E rápido. Em primeiro lugar, por causa da maneira como nós abordamos as 20 metas. Note que a meta 20 é exatamente uma metassíntese. Eu, quando falava da PEC do teto de gastos, eu faço uma crítica. Acho que houve uma perda de poder político ali na votação, um desperdício de poder político, porque a gente jogou uma votação crítica em dois turnos, com maioria absoluta em cada casa, na Câmara e no Senado, para votar um texto pequeno, quando na realidade podíamos ter feito a reforma tributária completa, que já estava, inclusive, por minha sugestão e nossa, e nossa, vamos dizer, colaboração ao presidente Temer, na mesa dele, inclusive na comissão especial da reforma tributária. Já havia texto para ser rapidamente aperfeiçoado e votado ali mesmo, quem sabe até a da Previdência. Embora em votações separadas, o pacote fazia parte do mesmo assunto. Desperdiçou força política ali. Podia ter votado mais do que votou. Um equilíbrio fiscal, como lá na sua casa, é o que você ganha e o que você gasta. Eu não posso fazer um controle do que a gente gasta sem também combinar com a família o que a gente ganha. Se alguém vai fazer um esforço adicional para, sei lá, no fim de semana, fazer um babysitting, fazer um trabalho extra, trazer uma graninha extra para dentro de casa, faz parte do lado da receita. Então, tinha que atacar receita e despesa. Só se atacou o lado da despesa e atacou errado, porque puniu, prejudicou o lado dos investimentos. E prejudicando-se o lado do investimento, o Brasil não cresceu neste ano de 2017 e agora 18 mais ainda, a decepção é grande, não cresceu o que deveria. Uma das consequências do teto de gastos, a gente já vê agora, o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, ou seja, o orçamento que o próximo presidente da República vai pegar no seu primeiro ano de governo. que é o senador Dalírio Beber, ele está propondo, por exemplo, não reajustar salários e auxílios, os mais vários possíveis, dos servidores federais em 2019. Ele diz que isso representa uns 10% de economia nas verbas de custeio administrativas. Também vetar contratações de novos servidores, etc. e mesmo assim a meta para o ano que vem é um novo déficit, é um déficit de R$ 139 bilhões. Você concorda com isso, com esse não reajuste e você propõe em quatro anos reverter esse déficit para zerar esse déficit em quatro anos. Como fazer isso? Eu tenho certeza que vai dar certo. Para isso, a gente precisa ter exatamente o que você mencionava como uma necessidade na sua pergunta anterior, que é a coragem e o compromisso. Com votação prévia desse compromisso nas eleições no 7 de outubro. O Paulo Rabelo vai fazer, porque ele sabe fazer, ele sabe onde o dinheiro está. Então, ao invés de a gente ficar escondendo o que vai fazer, já vai dizendo. Três providências importantíssimas. Uma, emergencial, ainda em 2019. É emergencial porque o presidente chega já com um orçamento pré-aprovado. Vai ter que mudar. A linha do senador Berger é boa. Quando ele fala em 10%, ele ouviu o galo cantar bem. Isso não ouviu bem em que quintal que era, mas 10%. Na realidade, hoje, devido a esse descontrole que está ocorrendo esse ano e que tende a ser repetido no ano que vem, está mais para 12%. É uma má notícia. Mas como lá em casa, a gente diz, olha, gente, paciência. Primeiro ano é um ano de trabalho e de esforço. Nem diria que é de sacrifício. Por quê? Porque nós vamos aplicar a ideia do senador através de limitadores universais de despesas, L e o D, para todas as rubricas. Porque o problema da gente controlar um orçamento é quando a gente fica escolhendo o que paga ou o que não paga. Dois grandes estadistas, um, Merkel, em 2009, 2010, e Barack Obama, em 2011, 2012, tiveram a coragem de fazer isso. Por isso estou dizendo que não é nem uma originalidade. Nós estudamos profundamente esses dois casos de sucesso, chegamos à conclusão de que é aplicável no Brasil. dizer para o Congresso, vocês escolham quanto que vão aplicar de corte em cada rubrica e vocês têm X meses para aplicar, que aí no caso X meses tem que ter X dias, 60 dias, para fazer a revisão do orçamento. Não é contingenciamento. Vai revir o orçamento todo em 60 dias e reaprovar isso. A menos que o Berger já faça esse dever de casa. Mas as pessoas vão falar, pelo amor de Deus, vai cortar mais de saúde, vai cortar mais de educação? Não, nós vamos cortar um pouco de tudo. E o Congresso, se ele quiser não cortar de educação e saúde, por exemplo, onde existe desperdício, onde existe desperdício, ele até pode, mas ele vai pegar, então, o salário dele, dele mesmo, congressista, além do salário do presidente da República, esse eu já o coloco à disposição, acaba de sair numa revista semanal de grande circulação, exatamente minha promessa de que o presidente só passa a ganhar o seu salário no momento em que equilibrar o orçamento? É assim. Eu já radicalizei. No caso do nosso salário, 100%. O Congresso pode aplicar uma alíquota de corte ou de contenção, eu prefiro chamar o nome, diferenciada para determinadas rubricas. Nos Estados Unidos, eles fizeram, pela primeira vez, um corte radical ao orçamento de defesa. O que não é o nosso caso. Nós não estamos em guerra com ninguém e, aliás, as Forças Armadas precisam até de maior suporte. É o contrário. Mas, lá, cortaram mais na defesa. Com isso, puderam suprir educação, proteção de parques e uma série de outras atividades em que o Congresso decidiu cortar menos do que aquele corte médio de 10%. Isso é num ano só. Uma vez que a gente tenha feito o ajuste da linha para o equilíbrio, a gente já fechou esse 139. A gente não aceita 139 bilhões de déficit operacional, porque, quando diz primário, quer dizer, nem começou a pagar os juros e já está em déficit. Isso é uma desonra, uma indecência que o país arrecade. 1,4 trilhão, gente. 1,4 trilhão, se eu chamar vocês dois para a gente, nós três íamos programar gastar 12 meses, a gente, quando chegar em 700 bilhões, a gente não tem mais ideia de onde gastar. Concorda comigo? Verdade. Vamos fazer mais uma ponte? Por quê? Porque no nosso mundo ideal, num segundo mundo, é muito bilhão. E, se a gente começasse do zero o Brasil, não precisava estar gastando tanto. Aí vem a segunda medida, que não é a emergencial. Chama-se o orçamento base zero, ou seja, a recomposição estrutural do gasto. Perguntar a cada área do governo onde se gasta, por que gasta, e para provar se cada real retorna, na educação, na saúde, na universidade. Mas, para isso, teria que mexer na Constituição, nos gastos obrigatórios? Para isso, é que essa medida é mais para 2020 do que para 2019. É importante só a gente lembrar para o pessoal que a Constituição determina uma fatia do orçamento, ela já está lá determinada, uma porcentagem do orçamento tem que ser destinada para a educação, uma outra porcentagem para a saúde. E isso vai engessando o orçamento. A ideia começa boa e termina ruim. A verba que sobra, que pode ser remanejada, é uma porcentagem muito pequena do orçamento. Então, teria que mexer nisso também para fazer o orçamento. É como a gente em casa dizer, não, nós temos que, pelo menos 10% deve ser para a gente gastar em cultura. É válido. A família, no entanto, às vezes não está podendo gastar 10% dentro de tudo que o pai ganha ou que a mãe ganha em cultura. Vai chegar uma hora que tem que ser sete. O governante hoje no Brasil, você tem toda a razão, Mauro, ele está engessado. Então, precisa desengessar. E isso é o orçamento base zero. Ele começa em 2019, mas como eu disse, o ataque emergencial é o que vai fechar esse 139 de buraco. E depois a gente começa a pagar as contas de juros, que são cerca de 400 bilhões. Talvez um pouco menos. Como é que a gente fecha? Eu tenho certeza, na realidade, mais uma vez, não é questão de achar. A gente diz, às vezes, achar por uma questão de prudência técnica, mas todos os nossos estudos indicam que a gente pode chegar em dois anos de exercício, não em 2020. Entre 2020 e 2022, ir melhorando a composição estrutural desse gasto. Alongar a dívida? Não, não. Estou falando de dívida. Só do gasto. Rever o gasto. Gasto na educação. Como é que a gente pode gastar bem? Vai até gastar mais em alguns campos. Gastar no IBGE. Pode ser até que eu até gaste mais no IBGE. Aliás, vou ter que gastar no caso, porque tem o censo demográfico de 2020. E muitas coisas a gente vai gastar, não menos, mais. Só que o presidente vai querer saber qual é a produtividade, a rentabilidade de cada real. Porque é muito chique você dizer o SUS gasta X bilhões. Cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Me diga qual foi o procedimento. Aquele indivíduo que recebeu aquele salário, ele estava lá trabalhando, aquele medicamento foi usado pelo paciente. E a gente vai começando a depurar esse gasto. Acho que a economia será de 20%. Paulo, a gente está falando bastante aqui com você. Vamos dar voz também para o nosso internauta, o pessoal que está participando. Vamos ver quais são os comentários, as perguntas que estão chegando. Vamos nessa, Mauro. Paulo, já que você falou sobre SUS, eu separei uma aqui. Marcelo Risotti está conosco, a Roseli da Silva, o Ian César, o Adivaldo Filho, o Edil Oliveira, o Jonas pergunta, a Cida Leal, na verdade, ela pergunta como vai ficar a aposentadoria. E a mesma pergunta da Kelly Ramos, se você vai rever a aposentadoria dos idosos, e ela já aproveita e pergunta como você pensa em olhar para os necessitados que fazem uso do SUS. Muito bem, belas perguntas, porque na realidade, o eixo central que diferencia o programa do Paulo Rabelo é não deixar ninguém para trás. É o nosso lema. Nós não podemos deixar ninguém para trás. Então, já fica todo mundo sabendo que quando a gente fala em contenção de gasto, é exatamente para ter recursos para concentrar mais os gastos naqueles que, de fato, precisam do amparo do governo. O governo não é para amparar quem não precisa. E, frequentemente, temos tido na nossa sociedade um governo de pernas para o ar. São tantos os privilégios, os subsídios, as subvenções, difíceis de cortar, porque todos argumentam que ninguém pode abrir mão disso. Mas na nossa gestão vão. Por quê? Porque nós temos um programa para realmente dar para quem precisa. Agora, esse dar também é de maneira controlada, é de maneira muito bem acompanhada. Vamos falar da Previdência? A Previdência mais importante é a Previdência do jovem, que ainda não está usufruindo dela. É um contribuinte, porque é aí que nasce o problema da Previdência. Quando a Previdência é mal organizada e você, que ainda é jovem, está contribuindo, supor que o Mauro já esteja mais velhinho e ele já seja um recebedor dos recursos. Hoje, a Previdência funciona assim. Você paga aqui, o governo que sou eu recebe e imediatamente gastou tudo, repassa e não tem fundo para você. Então, não fica olhando para mim assim, não. No futuro, se não aparecer um jovenzinho e a gente sabe que a demografia, ou seja, é contra esse conceito, tem cada vez menos jovem e vão ter cada vez mais mauros velhinhos, você é capaz de ficar na mão. Então, o desenho da futura Previdência é que vai me garantir que eu pague para o Mauro e para essa senhora que me pergunta hoje sobre a Previdência do idoso. O idoso depende de que você, André, esteja disposto a contribuir para a sua Previdência lá no futuro, e eu tomo emprestado esse dinheiro, então já mudou o conceito. Eu não só tomo de você, eu emito uma dívida em seu favor. Então, eu já crio um processo de prestação de contas. Além do mais, eu pego isso aqui, que é meu celular, suponha que isso aqui seja Petrobras, e digo, André, para que você fique mais seguro de que no futuro você vai ter o seu recurso, toma aqui esse celular, toma aqui a Petrobras, mais a Eletrobras. Não significa que ele não vá vender um pedaço, mas você mesmo pode comprar, ou algum outro pode comprar, e quando alguém vender isto aqui, os recursos todos, advindo de uma excelente venda, vão ficar na sua Previdência. A partir deste momento, eu crio um fluxo generoso, o Mauro já não está mais preocupado, e não se trata mais de só cortar, cortar, porque eu tenho uma Previdência, o quê? Financeiramente equilibrada. É isso que faltou na reforma da Previdência. Só falaram que a Previdência ia quebrar. Não montaram um esquema para, de fato, dar fundos para a Previdência. Idade mínima, você é a favor? Idade mínima, na Previdência Antiga, o que vai acontecer? Basicamente, para que vocês entendam, vão conviver a Previdência com as regras antigas, que precisam ser honradas para todos que estão aposentados ou são pensionistas. Por quê? Porque tudo que já foi combinado não é caro. Então, não se preocupem em que vai haver cortes, vai haver prejuízo, assim por diante. O problema principal é que a gente tem uma Previdência nova onde o seu pecúlio é uma poupança sua. Você já está vendo isso, coisa que quem está aposentado nunca viu, quanto que realmente contribuiu. com isso, muitas injustiças vão ser remediadas. Porque você que está contribuindo rigorosamente, vai ser passado por um sujeito que, principalmente, se está no setor público, diz, olha, mas eu ganho trinta e tantos mil e tem uma regra que diz que eu tenho que ganhar isso e eu estou saindo aposentado aos 53 anos de idade. E eu vou para a Body Shop para ficar bem saudável de forma que eu não vou morrer antes dos 97. Esse sujeito é um prejuízo certo que você vai pagar. Então, o que vai acontecer? Na nova Previdência, não precisa ter idade mínima, você se aposenta com o seu pecúlio. O que a gente vai orientar que, olha, antes, como todo mundo vai ficar, em princípio, muito sadio, antes dos 60, 65 anos, não é uma idade boa para você levantar o seu pecúlio porque ele vai estar prejudicado porque ele não acumulou tanto quanto poderia para a sua terceira idade. Agora, você estaria aplicando algumas regras da Previdência privada para a Previdência pública? Com certeza, com certeza, com uma vantagem. Como a gente está lidando com muita gente, fica tudo mais barato. As maneiras de assegurar que, por exemplo, quem morre antes da hora tem um acidente, tem uma doença, lamentavelmente, ou fica inabilitado, teve um problema qualquer, não pode mais exercer a sua profissão, entra um mecanismo de seguro que se chama uma mutualidade que apoia aquele brasileiro ou aquela brasileira. Isso é que é a beleza do processo previdenciário que aqui está morto. E a Previdência, repito, é uma esculhambação hoje. As pessoas tentam, inclusive, que têm direito de se aposentar e, muitas vezes, são contestadas pelo INSS. Por quê? Porque o INSS, hoje, ele só olha o seu déficit. Ele não olha o futuro. A nossa proposta é vamos redesenhar. Nota bem que todas as 20 metas aqui, para educação, para saúde, para previdência, significam redesenhar, refazer. Óbvio que não é acabar com o antigo. Na universidade, vamos redesenhar, vamos aprimorar. Ensino fundamental, vamos fazer um ensino integral. Vamos fazer um web educação. O que é web educação? Banda larga, que hoje a gente vai só para a Copa do Mundo para ter a possibilidade de acompanhar. Não! Em qualquer pequena unidade escolar, nós temos que chegar com os melhores professores do Brasil, aplicando as aulas naquelas matérias fundamentais. E o mestre local, o professor local, vai acompanhar também, vai se beneficiar daquela aula. E, portanto, nós vamos começar aqui a nivelar a oportunidade que o jovem mais necessitado tem. É a linha das perguntas que estão todas aí. Como é que eu faço com aqueles que mais preciso? às vezes o que mais preciso é jovenzinho, começa na creche que tem que ser universalizada, é um direito de todos. E agora eu vou tratar também de um outro assunto na meta 6, na meta da família, 500 centros de educação para o trabalho. Nós queremos atingir um milhão de jovens em 2022 que são abrigados nesses centros, que são, ao mesmo tempo, de educação e de trabalho. Porque o ensino técnico é diferenciado porque não é o ensino técnico também convencional, ele abriga qualquer jovem em qualquer fase em que ele esteja. Vamos supor até que no extremo ele seja até um analfabeto funcional. Chegou e foi até os 10 anos na escola, pouco aprendeu, não aprendeu nada. Eu não posso dizer que ele está inabilitado. Então, tem que desenhar um ensino prático que em dois anos coloque esse jovem nivelado para o segundo emprego. Por que segundo emprego? Porque o primeiro emprego já é o sete, já é no centro de educação para o trabalho. Então, ele já sai com a carteira assinada, ele já leva uma remuneração para casa e eu vou disputar com a bandidagem esse jovem que hoje é aliciado, ele é capturado, ele é seduzido pelo bandido e ele é que está fazendo parte dessa estatística lamentável, dessa estatística macabra do jovem que morre e são cerca o último atlas da violência aponta. 33 mil jovens pobres de cor negra ou parda que são nem nem, nem estudam nem trabalho, que foram aliciados, eventualmente contribuíram para a estatística da violência que mataram alguém antes de serem mortos e entrarem na estatística macabra a eles mesmos. Essa estatística vai ser quebrada. Tolerância zero para a violência, item 2 da meta, onde nós pretendemos ao longo de quatro anos poupar 60% das vidas que hoje perecem nos homicídios e também reduzindo na mesma proporção os assaltos. Deixa eu já voltar a esse tema, deixa eu só ver com o André o que o pessoal tem comentado aí, por favor. Cleverson Gonçalves participa conosco também, o Elton Pinto, a Isis Penha, Maria, o Damião Dias. A Jaque pergunta o que você irá fazer a respeito do desmatamento e a poluição dos rios. Eu achei uma pergunta interessante que a gente não tem recebido muito nessa série de pré-candidatos. Interessante porque é diferenciada, Pois é. Mas é importantíssima. Agora, a pergunta, quero respeitar, a pergunta da previdência é importantíssima, dos idosos é importantíssima. A gente tem tanto problema que todos eles... o idoso, que falou dos idosos, aqui tem mais vida útil e saudável para os sêniores por novas capacitações e lazer. Meu Deus, as pessoas idosas estão vivendo mais, elas têm que ser recapacitadas. precisam ficar mais tempo até no mercado de trabalho. No mercado de trabalho. Não por uma questão de contribuir por mais tempo, seria um efeito interessante, desejável, mas pelo próprio... Saúde física e mental. A ocupação, o trabalho, a produtividade, isso é uma coisa positiva. Minha mãe tem 99 anos e ainda está com a cabeça muito boa. E o último projeto dela que eu gostaria até que fosse uma homenagem a ela é um centro de recapacitação de sêniores, de pessoas, homens e mulheres a partir dos 60, dos 65, embora 60, 65 seja muito enxuto. Mas vamos botar 70, 80, não existe uma idade onde você não possa voltar a aprender e a fazer algo que... Produzir, né? Produzir para a sociedade. para a sua família, para você mesmo, que embeleze a sua vida, que preencha a sua vida e que faça, como eu vejo no caso de uma pessoa com 99 anos, que tenha a perspectiva de pelo menos um pouco de futuro. Para minha mãe que tem 99, digo, mamãe, ano que vem, Brasília. E ela fica muito feliz. É, para alguém com 99, ela tem a perspectiva, vou te ajudar, vou te ajudar. e uma coisa que ela vai me ajudar é porque ela tem todo esse projeto exatamente para os síniores que ela chegou a começar, mas já estava com mais de 80 anos, acabou não conseguindo implementar na cidade de Guapimirim no Rio de Janeiro. Mas vamos voltar para a questão do meio ambiente e do desmatamento. Que é o sete. Isso, desmatamento e poluição dos rios que é a pergunta da Jaque. O verde água da Jaque. Jaque, importantíssimo. Primeira coisa, começa com os biomas nacionais. Existe um grande brasileiro, ex-ministro da Agricultura, que é o professor Alisson Paulinelli, aqui eu saúdo aqui, que é um dos colaboradores, assim como um pai da aviação brasileira, Osílio Silva, outro grande colaborador no nosso plano. Então, quando vocês fiquem pensando aí, é o plano do Paulo Rabelo? Não. De grandes brasileiros, como o Ives Gandra, que está já trabalhando na revisão constitucional, um grande jurista com o filho dele, Rogério Gandra, o Osíris, como eu disse, na área de indústria e inovação e na área de biomas, ou seja, que são as características principais da nossa vegetação brasileira, são seis principais biomas, como melhor dar aproveitamento às características, por exemplo, da Mata Atlântica, de um lado, do Cerrado Brasileiro, que hoje dá grandes contribuições no setor produtivo, da vegetação amazônica, da Caatinga Nordestina, dos campos gerais do sul do país e assim por diante. E, obviamente, da área inundada do Pantanal brasileiro. São os biomas brasileiros. Debaixo da terra tem os aquíferos e os lençóis freáticos. Então, é importantíssimo a gente manter os mananciais para que haja o reabastecimento, coisa que hoje não ocorre adequadamente, de água debaixo da terra nesses lençóis freáticos para que o homem possa aproveitar melhor e de maneira mais inteligente a água. Por isso é que a meta homenageia o verde da floresta, da mata ou do cerrado e a água. A água é fundamental e ela é o grande produto brasileiro, mas ela tem que ser usada com muito critério e inteligência. Aliás, se o prato tem que se mudar para Brasília no ano que vem, se prepare para um racionamento de água que está tendo lá. Pois é, porque na realidade os mananciais ali do suprimento do grande lago de Brasília não teve uma adequada preservação, entre outros aspectos. Ou seja, aquela recarga, chama-se recarga, dos mananciais não ocorreu. Lição do professor Alisson Paulinelli. Temos que analisar onde estão as recargas de cada de cada bacia hidrográfica e começar pela proteção desses locais de recarga. Ou seja, tudo tem uma aplicação inteligente, mas, além de tudo, eu tenho também uma proposta que eu me encanto por ela, porque já tenho feito muito em pequenos sítios, porque eu sou, antes de mais nada, um jardineiro e uma pessoa fascinada pelas árvores, principalmente as árvores do Brasil, mas não sou xenófobo. Também tem as espécies coníferas, espécies que não são nativas, mas que são adaptáveis ao Brasil. E planto muito. Acham que a gente devia fazer, pelo menos em 3.500 municípios, eu acho que dá para fazer, dos 5.570, o plantio, e isso significará o uso de dezenas de milhares de plantadores, e às vezes é gente que está precisando de uma ocupação, e aí a gente já vai combatendo o desemprego na recomposição de encostas. a nossa floresta da Tijuca no entorno do Rio de Janeiro é produto dessa visão que o imperador teve depois da devastação que ali ocorreu no plantio do café. Depois houve uma recomposição, e a gente precisa fazer, Mauro, uma recomposição integral. Essa área da gestão produtiva dos cursos d'água, e aí, quando a gente vai à Amazônia e começa a analisar como usar adequadamente todo o manancial que existe de riquezas ali na Amazônia, nós vamos precisar de gente especializada nesse assunto. Usar sem corromper. é o lema. Eu queria voltar para a questão do emprego, é o item número um no seu plano de metas, que é emprego para todos, mais de 10 milhões de empregos em quatro anos. Como chegar a esse número? Hoje nós temos pelo IBGE 13 milhões, cerca de 13 milhões de desempregados. Como é que vai ser tirar quase todo esse pessoal do desemprego em quatro anos? Perfeito. E você acrescente, existem também os hoje desencorajados ou desalentados, como se chama. São aqueles que não compõem a estatística do desempregado porque eles simplesmente... Desistiram de procurar... É, não estou procurando emprego. Se você não está procurando emprego, não está desempregado. O IBGE trata-se tecnicamente, isso é um tratamento técnico, estatístico universal, mas o fato é que tem mais um exército de outros 13 milhões de pessoas que não estão procurando emprego entre esses muito jovens. Então, como eu disse, dos 10 milhões, a gente pode até calcular essa estatística por fora, mas vamos ter em 2022 pelo menos um milhão de jovens que, se não estiverem desencorajados, estarão na estatística de desempregado e é onde o desemprego é mais agudo. Entre os jovens. É curioso isso. Quase 50% dos jovens que buscam emprego não encontram. Então, abrir essa primeira oportunidade com o contrato de trabalho simplificado, realmente, se possível o governo assinar a carteira do primeiro emprego nesses CETs nos centros de educação para o trabalho. Vai dar um alívio para os pais, para o pai e para a mãe que sai, às vezes, de casa com o coração na mão. Mas vamos voltar para o âmago do processo de criação de emprego. Gente, não é o governo. Isso é a indústria. É a meta 12. Por isso é que tudo fala com tudo aqui. é a meta 13, é a meta 14, porque a 13 é o planeta agro. E o planeta agro que não emprega muito no campo, a gente sabe que o campo hoje é muito tecnificado, mas ele emprega depois da porteira da fazenda, no transporte, está aí, esse monte de caminhoneiros que a gente viu manifestando, são todos, uma grande parte, eles estão na corrente produtiva do agronegócio. Com certeza. Com certeza. E a infraestrutura é importantíssima. Nós estamos pelo menos 50% atrasados, 50% no sentido de que a infraestrutura brasileira devia valer cerca de 60% de um PIB brasileiro, 6,742, devia valer 4 trilhões de reais e hoje ela não está valendo mais do que 3,7, 2 trilhões de reais. E a pergunta do Jonas também, com relação à infraestrutura, o Jonas também está perguntando isso para você. O Jonas, o país vai ter que precisar muito do banco de desenvolvimento que eu presidi, que é o BNDES, para realmente chamar a bronca para si e dizer, não, nós vamos montar soluções financeiras viáveis para tocar toda a infraestrutura, principalmente o quê? Nas prioridades que é o projeto de ferrovias. Os modais de transporte brasileiros estão todos hoje concentrados fruto de uma opção histórica lá atrás, não convém debater quem estava certo, quem estava errado, mas esse rodoviarismo excessivo, que nem é rodoviarismo excessivo. Se comparar com a densidade da malha rodoviária em outros países, nós não temos estradas asfaltadas compatíveis com a comparação europeia ou americana, ou seja, até no excesso de estradas, é carência total das outras opções, principalmente a opção ferroviária e principalmente na Amazônia, o uso também das hidrovias. Isso tudo a gente pode fazer, se pegar para valer, pegar para valer, gente, muito trabalho em quatro anos. Não vai ter dinheiro para isso? Com certeza, porque antes, olha lá, meta oito. É por isso que eu digo, ninguém pode chear em 2019 que nós vamos fazer uma economia, porque isto é central. E nesse sentido, vamos chamar o Congresso Nacional Interim. Gente, nem adianta atravessar a rua para ir lá no terceiro andar do Palácio do Planalto. Nós vamos conversar afiado, vamos tomar cafezinho, mas esse assunto é matéria já vencida, vencida nas eleições. São vocês, gente, votem você. Você que está querendo emprego, agora eu estou falando enfaticamente como candidato. Mas é isso, gente, aproveita, não fica indeciso, não vota em branco, não vota nulo, acredite, alguém sabe, eu sei onde está o dinheiro, eu sou novo na praça, mas você pode querer votar em você e ao votar neste plano, você vota em você. Por quê? Ao estabelecer uma economia no orçamento no primeiro ano, já viabilizou a meta de infraestrutura que é 1,2 trilhão, é dinheiro para o burro, mas ele aparece na medida em que, assim, eu deixei a terceira, aí voltando, limites emergenciais, primeira medida, limites estruturais, ou seja, aquela revisão geral de como é que a gente faz as coisas de modo mais eficiente, mais duzentos e tantos bilhões aí de déficit, a essa altura já está pagando juros, dívida já está caindo, olha só que beleza, investimentos do exterior já estão chegando, o pessoal do exterior está louco para vir para cá, mas desconfia que o Brasil vai agarra, porque vai aparecer alguém aí que não está preparado, aí fica todo mundo retraído. Na hora que vir que nós estamos à frente, que temos determinação, compromisso, coragem, vai sobrar dinheiro para a infraestrutura, juro para você. Paulo, você está colocando o... E aí, eu não posso escapar para a terceira meta. Diga, diga. A meta financeira. Vamos encarar isso também, gente? Sistema bancário hoje tem uma boa vida enquanto o Brasil paga a conta. Nós pagamos juros demais. Esses quatrocentos bilhões, se a gente organizar o orçamento, pode cair para duzentos bilhões. Nenhum país do mundo, anotem aí, peçam a qualquer especialista ou façam um Google sobre juros altos ou qualquer coisa, vão ter informações sobre quem paga o juros mais alto do mundo sem ter a dívida relativamente ao seu PIB mais alta do mundo. Ô, Brasil! Somos bobos, somos tolos e isso vai no bolso de cada um da maneira mais sutil possível, maliciosa, porque entra através dos tributos, entra através, às vezes, da inflação, entra através do desemprego, percebe? Nós estamos jogando dinheiro fora no Brasil. por isso é que quando o pessoal diz, não, mas vai enfrentar um problema desse, eu sei. Eu sei onde está o dinheiro. O Brasil é um país rico, gente. Você falou em tirar algumas, algumas, alguns incentivos fiscais que são dados, algumas desonerações, mas de qualquer forma, num primeiro momento para equilibrar o orçamento, para conseguir fazer obras de estrutura, a gente vai ter que pagar mais imposto? Não. Compromisso firmado aqui. O Brasil já paga tributos demais. Pelo contrário, está aqui, eliminar sete grandes tributos. PIS, COFINS. Agora, ao eliminar o tributo, significa que a gente vai eliminar o objeto da arrecadação, tem que tudo ir, isso para um único tributo do consumo. Milagre, não conseguimos fazer. Mas há já um ganho extraordinário aí, que é a economia que o empresário terá, você imagina você ter sete livros falando de PI, COFINS, imagina que se você tivesse, vamos dizer assim, sete professores para uma única matéria, português. Não, Rom, ele tem um professor para uma matéria. Não, você agora, André, vai responder a sete pessoas diferentes pela mesma matéria. Aí ia ficar doido. Pois é isso que acontece na tributação. O empresário responde sete vezes pelo faturamento dele aplicando nisso. Por isso é que criaram o quê? O Simples. O Simples foi criado com este nome exatamente porque o resto é super complicado. Olha que país doido, gente. Está maluco? Acabar com esse manicômio, isso é maluquice. Se cercar, vai chamar de hospício. Você inventar um negócio que, aliás, que vai ser mantido, veja só, porque o Simples é que é o normal. Um único pagamento, que, além do mais, ao simplificar, também reduziram a alíquota. Aí criou uma desoneração que nós vamos reestudar e, provavelmente, para a faixa do micro e pequeno empresário, manter. Manter. Gente, nós precisamos tirar o Estado das costas do empreendedor brasileiro para que ele possa criar esses empregos, esses 10 milhões de empregos. É ele que vai criar esses 10 milhões de empregos. Portanto, não acredito que é através de aumento de tributos. Agora, vamos analisar se hoje as faixas mais elevadas de renda pagam relativamente pouco tributo? Eu não gosto de assustar o pessoal mais rico, porque eu acredito na riqueza a ponto de dizer que está faltando mais gente rica e mais gente na classe média e mais gente melhorando. mas se for preciso a gente vai fazer uma reanálise porque de fato esse 1% mais rico da população hoje comanda praticamente um quarto de toda a renda brasileira. Então, de fato, é uma desproporção como a gente praticamente não vê em lugar nenhum do mundo. Isso seria que abria a possibilidade para, por exemplo, taxação de lucros e dividendos. Com certeza, mas isso você veja não cai no capítulo de aumentar tributos. Cai em que capítulo? No capítulo de tratar a todos por igual. Se a renda do trabalho é tributada não há nenhum motivo para que a renda do capital também não seja tributada na mesma proporção. Até porque se não as pessoas vão se organizar para receber como renda de capital aquilo que é renda de trabalho. Gente, o que já vem acontecendo. O que vem acontecendo. muitas vezes nos níveis mais altos de renda você se organiza para ser empresário de você mesmo. Nada contra, é legal, mas já mostra que há uma distorção ali. Em suma, gente, simplificar a vida do brasileiro. Vou repetir, trata-se de um país rico extremamente sacrificado por uma ineficiência de gestão absoluta durante décadas a fio. Ninguém apresenta plano de coisa nenhuma, agora tem finalmente um plano que provavelmente vai ser também apreciado e quem sabe até copiado por outros pré-candidatos. Façam isso. Eu já muitos anos vinha fazendo planos para outros candidatos, só não terceirizo mais. Agora a bronca é comigo. E vocês vão acompanhar. Você foi colega de classe em Chicago do Paulo Guedes que é quem está coordenando a campanha do pré-candidato Jair Bolsonaro. Vocês bebem da mesma fonte em termos de pensamento de economia? Há muito tempo não tenho bebido nada com o Paulo Guedes. Eu na realidade tomava uma cervejinha com ele lá no bar da faculdade de vez em quando depois do futebol que ele jogava futebol bastante bem e também sabe economia bastante bem. Ele é melhor no futebol ou na economia? Não, ele é melhor na economia. Só que na realidade ele não é um indivíduo que será votado. Então, atenção, nós aqui estamos nos apresentando para governar o Brasil. Porque ele quer vender o candidato dele como um candidato liberal para agradar o mercado, para não assustar. Vamos falar do pré-candidato Paulo Rabelo? Porque o candidato Paulo Rabelo é bem mais diversificado do que qualquer outro candidato. Me desculpe. então eu acho que nesse ponto se o público, se o povo hoje indeciso pesquisando ele quiser um produto enriquecido como a gente às vezes coloca lá uma massa mas com vitaminas a vitamina é o plano de 20 metas. 20 vitaminas. E vocês vão ver do que o povo é capaz. Não que o governo. O governo ele é uma maestro ele vai coordenar a música a música quem vai tocar somos todos nós 208 milhões de brasileiros e brasileiras. Eu confio demais nesse país. A gente está nos últimos minutos aqui da nossa conversa vamos aproveitar para mais algumas perguntas que chegaram. Porque tem muita gente brigando comigo aqui falando que eu não leio mas são muitas perguntas não dá para a gente ver o Marcelo Rizotti por exemplo. Eu gostaria de tê-los para poder respondê-las Perfeito. Elas ficam o Marcelo Rizotti inclusive está aqui no Facebook e a gente também está sendo transmitido ao vivo no YouTube todas ficarão lá nas nossas plataformas nas nossas redes sociais para vocês poderem olhar. Duas perguntas uma que chega muito aqui para todos os pré-candidatos do Alon Vivieri e do Gustavo Andrade o que você irá fazer para acabar com a corrupção e eu já aproveito e coloco também a da Maria sua opinião sobre a intervenção militar. Ok. Começando pela Maria eu já disse que vivemos no Estado Democrático de Direito recentemente visitei o comandante do Exército Brasileiro que é um grande general o Eduardo Vilas Boas um grande brasileiro antes de ser militar um filósofo uma pessoa uma pessoa do bem e o Exército Brasileiro é também do bem digo isso porque eu sou um oficial da reserva do Exército Brasileiro então não digo porque ouvi falar digo porque sei o que são as Forças Armadas do Brasil as Forças Armadas estão para proteger o território nacional e a Constituição Federal e não para rasgar o livro portanto esqueçamos essa alternativa o que as Forças Armadas jamais permitirão é a Baderna e justamente a Baderna começa se for interrompido o calentário eleitoral cabe a nós brasileiros repito cabe a cada um de nós a responsabilidade de votar naquilo que melhor lhe parece ser o condutor ou a condutora deste nosso país portanto não jogar isto nos ombros das Forças Armadas que já tem 17 mil quilômetros de fronteiras só ali ao longo dos vizinhos e mais toda a costa brasileira a Marinha Nacional e a Aeronáutica para cobrir e vamos precisar de uma polícia especial de fronteiras a gente não falou muito sobre a questão da segurança prioridade total para a segurança prioridade para a família no seu sentido mais tradicional prioridade para a vida desde a sua concepção prioridade para a inviolabilidade do ser humano e portanto são metas importantíssimas para as quais as Forças Armadas vão dar o seu apoio e a questão da corrupção é isso e corrupção corrupção começa às vezes com o exemplo do Presidente da República da Presidente da República eu estou me apresentando para que a minha vida seja investigada e que a gente confirme que a gente é uma pessoa correta e que nem só nem pensará passará pela cabeça roubar desviar pelo contrário eu estou botando até o meu salário à disposição para que a gente não roube o que e isso também Marcelo é uma corrupção importantíssima não é o desvio não é o roubo não é levar só para casa quando a gente não comparece ao trabalho e é um servidor público e não tem uma justificativa quando a gente não dá o melhor de si quando a gente é um professor a gente está roubando do mesmo jeito a corrupção tem mil formas portanto reduzir o tamanho do Estado no campo das estatais colocar as estatais no fundo previdenciário e depois colocar essas estatais já devidamente valorizadas à disposição do mercado e da concorrência porque a concorrência mata a corrupção alguém que está concorrendo não pode estar brincando de roubar o roubo advém de uma situação protegida uma situação de domínio confortável nós temos que tirar o governo e as atividades estatais das suas zonas de conforto e finalmente papelada zero eu prometo que vamos assinar uma medida desburocratizante reduzindo e eliminando papelada cada dia do primeiro ano de governo sem faltar sábados domingos ou feriados e óbvio que se os governadores é uma medida por dia uma medida por dia depois a gente não promete porque depois de 365 medidas é possível que a gente já tenha uma vida muito mais simplificada e isso também derruba o processo da corrupção repetindo corrupção tem mil caras uma delas é criar dificuldade para depois vender facilidade a desburocratização funciona você tem a corrupção no campo tributário quando você tem sete tributos gente o empresário está sempre errado ele acaba sendo muitas vezes aliciado para dar um jeitinho pagar um por fora por quê? porque ele está sempre errado por quê? porque as regras são exageradamente muitas tem sempre alguma coisa em que ele não fez certo falhou tem que acabar com essa perseguição a vida do brasileiro tem que ser mais simples eu estou aqui para fazer essa simplificação geral e não é em oito anos repito bastam quatro anos de trabalho duro para a gente chegar em 2022 e olhar para trás e dizer valeu a pena valeu a pena gente podemos podemos realmente virar a página do bicentenário do Brasil e não só no futebol que eu espero que a gente chegue até o Exa exatamente porque temos ali também é um exemplo com isso talvez conclua os onze são os mesmos mas houve uma passagem de bastão para um técnico o técnico é que deu a cara ali do time o técnico dá a cara do time não é ele que consegue fazer gol pode até a gente por uma desdita qualquer não conseguir lá o caneco aí já é detalhe mas já não passamos vergonha então portanto temos que ter gestão e excelente gestão a todos te agradeço meu agradecimento eu que agradeço a paciência André muito obrigado obrigado Mauro obrigado Paulo super obrigado vamos juntos e o nosso enorme agradecimento a você que assistiu que acompanhou que mandou seus comentários suas perguntas eu repito elas continuam disponíveis nas nossas mídias sociais nas nossas redes sociais para que os pré-candidatos que estiveram aqui consigam analisar consigam responder hoje a gente entrevistou o Paulo Rabelo de Castro que é pré-candidato à presidência da república pelo PSC o Partido Social Cristão muito obrigado e até uma próxima tchau tchau obrigado 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 então